E aí galera, aqui é o David. A humanidade sempre teve muita curiosidade sobre muitas coisas do nosso satélite natural, a Lua. Foram anos de pesquisa e estudo, até que em 1969 o homem colocasse os pés lá na Lua pela primeira vez. Desde então, pessoal, a tecnologia avançou drasticamente, mas mesmo assim, nunca mais voltamos para aquele satélite. Porém, galera, a ciência não para nunca, e recentemente descobriu que o nosso planeta ganhou uma nova Lua. E é sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Conheça agora a nova mini Lua. E galera, antes de começar o vídeo, eu queria saber se vocês queriam ganhar dois telescópios. É bem fácil. Vai lá no meu Instagram, me segue e comenta na última foto, eu quero telescópio. Brevemente eu vou estar fazendo sorteio de dois telescópios lá. Então não esquece, segue o meu perfil lá no Instagram, arroba David Damasceno. Bora para o vídeo. Em 15 de fevereiro, astrônomos do programa de monitoramento Catalina Sky Survey, ligado à nossa assediada da Universidade do Arizona, na cidade de Tucson, descobriram um asteroide que ficou preso à órbita terrestre nos últimos três meses, que na prática o transforma em uma mini Lua. E pessoal, o asteroide foi chamado de 2020 CD3 pela comunidade científica, e seu tamanho é comparado com o de um carro compacto ou mesmo de uma geladeira, já que possui cerca de 2,7 metros. Na ocasião, o asteroide ainda era apenas algo escuro que se movia muito rapidamente pelo nosso céu. Nos dias seguintes, após esta descoberta, pesquisadores de mais seis observatórios ao redor da Terra o observaram. Eles conseguiram calcular sua órbita e confirmaram que ele já estava gravitacionalmente ligado à Terra há cerca de 3 anos. Pessoal, mesmo que se acredite que o objeto esteja orbitando no nosso planeta desde 2017, a mini Lua é tão pequena que só foi possível detectá-la com telescópios muito sofisticados e de muito longo alcance. E isso, combinado com a imensidão do espaço, explica por que ele não havia sido detectado até tão pouco tempo atrás. E pessoal, de acordo com os cientistas, essas mini Luas estão constantemente indo e também vindo, já que o 2020 CD3 não foi a primeira a orbitar o nosso planeta. Um estudo sugere que a qualquer momento a Terra tenha a possibilidade de ser acompanhada por uma mini Lua de tamanho maior do que um metro, que dará pelo menos uma volta no planeta antes de seguir o seu curso. Na época em que foi descoberta, Kapkevierzikon, um dos pesquisadores envolvidos na descoberta, escreveu em seu perfil no Twitter de que haviam capturado algo que acreditavam ser um tipo de asteroide do tipo C, composto principalmente de carvão devido à sua coloração. O pesquisador também contou a todos que a descoberta tinha um significado muito importante, já que este seria o segundo asteroide reconhecido oficialmente desde a passagem do RH-120. O objeto RH-120 teve as suas imagens capturadas pela Terra em setembro de 2006 e ficou orbitando nosso planeta até junho do ano seguinte. Depois, já em 2016, foi descoberto um outro pequeno objeto chamado de HO-3, com as mesmas características orbitais do RH-120, mas que não é considerado como uma mini Lua para todos da comunidade científica. Objetos como esse são atraídos para a órbita de nosso planeta, pois a força gravitacional presente nela é tão grande em comparação com seus tamanhos que estes acabam sendo capturados e mantidos em movimento orbital por algum tempo. E é importante falar que os cientistas acreditam que o 2020 CD3 circula ao redor do nosso planeta cerca de uma vez a cada 47 dias, com uma trajetória larga e de forma oval, muito além da órbita da Lua. Ou seja, além de ser bem menor do que o nosso satélite natural, o asteroide está mais distante da Lua, fazendo com que seja tão difícil assim enxergá-lo. Infelizmente, parece que o 2020 CD3 estava com bastante pressa, já que a última mini Lua terrestre já registrada deixou a órbita do nosso planeta pouco tempo depois de ser realmente descoberta, em março do mesmo ano, confirmando as expectativas dos pesquisadores. Segundo eles, o objeto teria conseguido reunir força suficiente para escapar da órbita do nosso planeta, como afirmou Bill Gray, o desenvolvedor de um dos softwares mais modernos quando se trata de astronomia. E pessoal, segundo Bill, o asteroide assume uma órbita própria ao redor do Sol, muito mais lenta do que a da Terra, permitindo que o nosso planeta alcance novamente por volta de março de 2044. Depois de que o objeto saiu da nossa órbita, fica muito difícil saber quais foram seus próximos passos, mas os cientistas estão confiantes de que eventualmente iremos nos encontrar com ele novamente, talvez até mesmo antes de 2044. Uma dessas abordagens poderá ser próxima o suficiente, e ocorrer na direção certa para que o asteroide seja capturado novamente. Caso isso ocorra, depois de um tempo, provavelmente será liberado como foi agora, e assim sucessivamente. E pessoal, uma coisa muito importante, o risco de que em uma dessas abordagens, o asteroide colida com a Lua, ou até mesmo com a Terra, é completamente existente. Mas por enquanto, não temos nada com o que nos preocupar. Caso isso ocorra, o máximo que veremos serão algumas bolas de fogo brilhantes aqui no céu, que irão se destruir antes mesmo de causar os maiores danos. Logo no início de toda essa história, a comunidade científica não estava certa quanto à procedência do 2020 CD3, pois muitos acreditavam que o mesmo não poderia ser nada além do que apenas lixo espacial. No entanto, pessoal, após alguns estudos e algumas séries de observações, os estudiosos concluíram que ele não se tratava do que muitos acreditavam ser. Mesmo que até hoje não se saiba exatamente do que o asteroide é realmente composto. E pessoal, o 2020 CD3 poderia ser tanto um pedaço que se desprendeu da Lua após o impacto, quanto uma rocha espacial que foi empurrada em direção da órbita aqui do nosso planeta Terra. Parece que tudo que sabemos do mais recente aceroide é que ele foi o último fenômeno chamado de mini-lua, e que com sorte, talvez possamos voltar a nos encontrar em alguns anos à frente. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. E não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, pois se você não deixar o like, o YouTube vai entender que você não quer mais ver os vídeos e não vai mais te mandar as notificações. Então é isso, até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho